Tem gente que está te observando, viu? Tem gente que está de olho em você e sabe tudo o que você faz. Essas pessoas queriam estar no seu lugar, só que elas não querem passar o que você passou para chegar até aí. Elas querem te tirar daí a todo custo. E essas pessoas têm se levantado com fofocas, calúnias, levantando de uma tal forma contra a tua vida, achando que vai te derrubar, achando que vai te ferir, achando que vai tomar o lugar que você está. Só que isso não vai acontecer. Só você e Deus sabem o preço que você pagou para estar aí. Não é de qualquer forma para chegar onde você chegou. Tem que ter caráter, tem que ter compromisso e tem que ter também muita fé no Deus Altíssimo de Israel. Não é derrubando ninguém que você chegou aí. Não foi desejando a queda de ninguém que você chegou aí. Você chegou aí com muita fé, muita luta e muita semente que você semeou na vida de alguém. E cada semente que você semeou, você colheu para chegar onde você chegou. Se alguém quiser tomar o teu lugar, vai ter que passar pelo Deus que você serve. Porque o teu lugar ninguém tomará. Pode conquistar o mesmo patamar de vida. Pode conquistar tudo o que você conquistou, se tiver a fé que você tem em Deus. Agora, tentando te derrubar daí, isso não vai acontecer. lhe manda dizer o Senhor. O Senhor te protegerá de todo ataque espiritual. Porque tem um grupinho aí, tem um grupinho aí que tem se levantado e fazendo fofocas, tentando manchar o teu caráter e denigrir a tua imagem. Mas a justiça de Deus será feita sobre a vida de alguém. Deus vai fazer justiça por amor a ti. Quem pensou que você seria consumido, destruído, diante dessa situação que certas pessoas têm causado ao teu respeito, se enganou. Quanto mais eles se levantarem contra ti, mais você será próspero e abençoado por Deus. Quanto mais tentarem te derrubar, mais alto Deus vai te colocar. E Deus vai te colocar como cabeça, se não como cauda. Para todos ver que você é totalmente dependente de Deus. E quando Deus tem projeto, não tem quem possa impedir. Quando Deus tem plano, não tem quem possa frustrar. Os planos do Senhor sobre a tua vida não serão impedidos. Lhe manda dizer o Senhor. Te prepara. Tem honra chegando. Tem vitória chegando. E você será honrado e abençoado pelo Senhor. Se você crê e toma posse, curte esse vídeo, escreva nos comentários. Eu tomo posse e compartilha. Deus abençoe.